Se é informativo, é orientativo, então é importante ele ter assim, tá? Locais de hospedagem. Vocês sabiam que nos hotéis, eles deverão respeitar uma cota de pelo menos 5% das suítes acessíveis? Das existentes? Geralmente elas estão no térreo também, né? Porque é mais acessível. Então o apartamento é um pouco maior do que o comum, né? Então eu vou ter que ter, além do quarto, eu tenho que ter aquele banheiro, que a gente viu com todos aqueles resíduos. E eu tenho que ter corredores mínimos de 90 centímetros de largura aqui, entre a cama e a parede. A altura da cama, 46 centímetros, é outra medida que repetiu, tá? Cabideiro, né, do armário, geralmente também ele tá muito alto, né? Muitas vezes nós mesmos, a gente só que tem uma altura média de 1,60, 1,65m, não alcança o cabide. Tá? Então tomar um certo cuidado de você abaixar, né? Fazer ele mais baixo aqui. Porta do armário aberta, vai interferir na minha circulação. Tem todos esses cuidados aí, tá, pessoal?